Olá pessoal, aqui é o Dias Duran, é um prazer todo especial de apresentar o que é Tempo de Natal. Então nós vamos mexer com quem? Com a classe de profissionais que fica atrás da mesa só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Nós estamos falando do que é? Dos contabilistas e contadores, que tem o apoio também da PEC, do nosso presidente Dr. Luciano. E agora nós estamos mostrando o que? Esse quadro é Tempo de Natal, para vocês virem fazer suas compras aqui nas lojas de Osasco. Com toda segurança, preço, promoções e nós vamos indicar as melhores lojas para o que? Os profissionais contadores. E, câmera, eu queria que você mostrasse essa rua maravilhosa. Hoje está frio, mas o movimento é assim. Até Natal, nossa!